Boa tarde. Na data de ontem, na cidade de Coqueral, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no distrito Freostáquio, zona rural do município, onde a vítima, de 38 anos, alegava que havia sido agredida pelo seu esposo, de 41 anos. A Polícia Militar deslocou o local e tomou as providências atinentes ao fato, referente a uma lesão corporal. Contudo, durante diligências no sítio, foi localizada uma espingarda calibre 28, bem como uma munição do mesmo calibre. A arma foi apreendida, o autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Militar de Plantão de Varginha, onde foi tomada as devias providências, juntamente lá com a autoridade policial.